O que é o Senhor? Seu Filho amado, pra te doar e me salvar Na cruz morreu, pro meus pecados Mas ressurgiu que vivo com o palestrário A igreja Porque ele vive, posso crer no amanhã Porque ele vive, demora o mal Mas eu pensei, eu sei Que a minha vida Está nas mãos do meu Jesus Que viveis lá A igreja E quando enfim Chega a hora E que a morte Enfrentarei Sem medo então Tereis vitória Com o meu Jesus Que viveis lá Porque ele vive Posso crer no amanhã Porque ele vive Demora o mal Mas eu pensei, eu sei Que a minha vida Está nas mãos do meu Jesus Que viveis lá Amém Amém, igreja A nossa vida está na mão do Senhor Nesta manhã No correto dia Igreja amada Vamos buscar mais o Senhor Como nós possamos achar Porque o Senhor está voltando